Quando você vai vender, você tem que ter quatro perguntas em mente. Quantas perguntas? Quatro. Quatro perguntas em mente. Então, vamos lá. Primeira pergunta é sobre público. Sobre público. Nessa pergunta tem duas perguntas envolvidas aqui. Então, quem é o público? Quem é? Você vende para quem? Você vende mais para homens ou mais para mulheres? Nisso daí, muito aluno meu, muito imerso, que são os alunos da imersão 8P, muito mentorado também, ele pergunta o seguinte, Conrado, mas espera aí, como assim? Eu vendo para todo mundo. Eu vendo para homens e mulheres. E aí eu sempre pergunto, se você pegar 60% dos seus compradores, 70% que seja, é homem ou mulher? Uma ligeira maioria ali. Ah, é mais homens. Legal. De que idade? Ah, todas as idades. Eu vendo, outro dia apareceu lá um garoto de 19 anos para comprar de mim, mas semana passada apareceu um senhor de 65. Tá, se você pegar 60%, 60% de que idade? Que faixa? Ah, é de 35 a 45 anos. Ah, legal. Então, o teu público é homem de 35 a 45 anos. Eu estou falando isso com relação à sexo e idade, mas com relação a onde mora, se é alto, se é baixo, se mora no interior, se mora na capital, se mora no apartamento, em casa, se tem cachorro ou se não tem, se é casado ou se não é, se tem filho ou se não tem, qual a necessidade que ele tem, qual o medo que ele tem. Então, é o perfil do público. Quem é o público? Segunda pergunta que tem dentro dessa pergunta do público é, onde ele está? E onde ele está, vamos definir o seguinte, existem dois tipos de lugares. Existem os lugares físicos, por exemplo, eu estou aqui num lugar físico, e existem os lugares digitais. Como assim, lugar digital? Por exemplo, eu estou aqui no meu celular, e eu geralmente estou no Google pesquisando sobre como aumentar as vendas. E aí, eu estou aqui no Google, e eu descubro uma página, eu estou olhando para a primeira página, a página de resultados do Google de como aumentar as vendas. Então, eu estou aqui, e eu estou vendo os anúncios aqui, então, eu estou num lugar digital. Ou então, eu estou, geralmente, frequentando o blog da 8P's, do case de sucesso 8P's, o sucesso.8ps.com. Então, quer dizer, eu estou num lugar digital, eu estou sempre olhando para o perfil do Instagram, de, por exemplo, da hashtag empreendedorismo. Então, eu tenho aqui uma, eu tenho um perfil aqui, eu tenho um perfil digital, eu estou olhando aqui sempre para um determinado local digital. Então, ou seja, onde ele está significa onde ele está fisicamente, e onde ele está digitalmente, ok? Então, digitalmente, no celular. Então, essa é a primeira coisa. Público. Bom, uma vez que você descobre qual é o público, você tem que entender o seguinte, qual é a mensagem que eu vou transmitir para esse público? Sim, porque para você vender, qualquer produto que você vai vender, você tem que transmitir uma mensagem para ele. Porque se você chegar, ah, sei lá, vou vender, vou vender esse celular aqui. Aí eu falo, é que o celular é mais conhecido, né? Mas eu posso falar o seguinte, Não tem mensagem. A pessoa vai falar, o que é? O que você está querendo dizer? Não tem mensagem. Você não tem mensagem? Não tem venda. A pessoa não entende. Ele quer vender quanto que é, mas será que funciona para mim? Será que que quebra? Será que tem algum problema nele? O que ele está querendo dizer? Tem que ter uma mensagem de vendas. A mensagem de vendas é que vende. Eu posso querer vender, por exemplo, esse blazer? Ele fala o seguinte, Olha, eu estou vendendo esse blazer. É um blazer preto. Ele amassa, inclusive. Ele não é muito bom. Ele pega aqueles pozinhos brancos, sabe? Mas eu estou vendendo. Ele está caro. Ele está até caro. Eu não pagaria o preço que ele está. Eu estou vendendo ele por mil reais. É um absurdo. Você chega no shopping, você compra muito mais barato. Ele não é tão bom assim. Esses botões aqui também, gente. Esse botão aqui é difícil de você... Eu estou fazendo uma comunicação de vendas. Só que é uma comunicação de vendas ruim. Uma comunicação de vendas péssima. Uma comunicação de vendas que não vai vender. Só que você pode ter uma outra comunicação de vendas. Por exemplo, você gostaria de causar uma boa impressão? Eu estou fazendo uma comunicação de vendas agora. Você gostaria... Você é um empresário? Você gostaria de usar um blazer que mostra a que você veio? Que mostra a sua autoridade? Que mostra a sua elegância? Um blazer elegante? Um blazer que está na moda? Um blazer que você pode usar em qualquer ocasião? Você gostaria disso? Você gostaria de ter uma imagem de autoridade? Sim, eu gostaria. Então eu tenho a solução para você. A solução pode ser um blazer. Um blazer não é algo que é tão pesado quanto um terno, mas ao mesmo tempo não é tão despojado quanto uma camiseta. Agora eu estou fazendo uma comunicação de vendas diferente. Eu estou vendendo esse blazer de uma maneira diferente. Uma comunicação melhor de vendas. Principalmente porque eu estou olhando para os interesses de quem está escutando de minha comunicação. Não pelo meu interesse, mas o interesse dele. Sempre venda segundo o interesse do outro. Não o seu interesse. Sempre venda segundo o interesse do outro. Então a comunicação de vendas conta muito na venda. Então o que você tem que pensar? Qual a comunicação? E a comunicação, que é o quarto P, que é a publicação de conteúdo. O que você vai publicar de conteúdo, seja oralmente, seja em texto, seja em imagem, seja em vídeo. Essa publicação de conteúdo tem a ver com o quê? Com o público. Você só fala aquilo que o público quer ouvir, precisa ouvir, ou tem interesse sobre aquilo, ou tem medo de fugir de alguma coisa. Você tem que entender profundamente o público para que você fale. Então aqui você tem o público e aqui você tem a comunicação de vendas que você criou para esse público. Agora você tem que fazer essa comunicação chegar até o público. Então, a primeira pergunta é, quem e onde está o público? A segunda pergunta é, qual a comunicação de vendas que vai vender para esse público? A terceira pergunta é, como que eu faço essa comunicação chegar até o público? Então como que eu faço ela chegar até o público? Porque se ela não chega até o público, o público fica de um lado, a comunicação fica do outro e não acontece nada. Eu tenho que fazer a conexão entre público e comunicação de vendas. E fazer chegar tem muito a ver com onde está o público. Que foi a primeira pergunta, lá atrás que eu respondi. Por exemplo, eu tenho aqui o público e o meu público está seguindo um perfil do Instagram, do Conrado Adolfo, meu perfil. Ah, o público está seguindo o Conrado Adolfo. Ah, legal. Então eu vou criar uma comunicação que tem a ver, que fale a linguagem desse público e eu vou anunciar para quem segue o perfil do Conrado Adolfo. Fazer anúncio, fazer anúncio, ROI, retorno sobre investimento positivo, é isso que você tem que buscar. Ah, Conrado, mas eu não quero fazer anúncio, eu quero vender sem investir nada, só no que a gente chama de tráfego orgânico, pessoas que chegam até mim. Isso não é um processo de vendas. Isso são oportunidades de vendas que você tem de gente que por um acaso chega até você ou por indicação ou porque acham você no Google, mas você tem que ir atrás das pessoas. Vou abrir um parêntese aqui. Existem duas escolas de vendas, duas escolas. Quantas? Duas, duas escolas. A primeira escola é a escola em que você espera o consumidor chegar até você. No nosso mercado a gente tem um jargão para isso, chama marketing de esperança. Você fica esperando, esperando, esperando. Essa é a primeira escola. A segunda escola é a escola de você vai atrás de quem pode comprar de você. Essa é a minha escola. Eu gosto de ir atrás da pessoa que pode comprar de mim. A pessoa nem saber que eu existo, de repente ela me vê. Opa, peraí, alguém está me mostrando esse anúncio aqui. Ah, que interessante, deixa eu dar uma olhada nisso. Pronto, essa é a escola que vende mais. Não é a escola em que você espera o consumidor chegar e depende da vontade dele, mas a escola em que você controla a sua demanda, você depende apenas da sua vontade e você vai atrás do consumidor para, aí sim, você fazer a sua mensagem de vendas chegar até o seu público. Chegar onde? Onde ele está. Seja localmente, fisicamente, ou seja virtualmente. Um local virtual. Uma página, uma página de Facebook, um blog, etc. Então a terceira pergunta é como fazer a mensagem chegar até o público? Geralmente é anúncio. E a quarta pergunta, então primeiro, quem é o público? Segundo, qual a mensagem de vendas? Terceiro, como que eu faço a mensagem chegar até o público? E a quarta pergunta é como que eu chamo a atenção desse público para ver a minha mensagem? Porque muitas mensagens chegam até esse público. Muitas mensagens. O dia inteiro ele tem mensagens, muitas e muitas e muitas. Como é que você chama a atenção dele para que ele olhe para a sua mensagem de vendas ao invés de olhar para qualquer outra mensagem de vendas que aparece na frente dele? Ao invés de olhar, imagina o Facebook, o feed do Facebook, ela está olhando lá. Aí tem lá o aniversário da tia, tem lá o amigo dele que faz cinco anos que ele conhece o amigo dele, o aniversário da amizade. E aí tem a sua mensagem lá. Só que embaixo tem uma outra mensagem de uma outra empresa. Aí embaixo tem um vídeo. Aí embaixo tem... Como que ele vai prestar atenção na sua mensagem? Por que que ele vai prestar atenção na sua mensagem? Por quê? Você tem que descobrir isso. E ele só vai prestar atenção na sua mensagem e daí ler a sua comunicação de vendas porque você descobriu quem é o público. Você sabe qual é a comunicação perfeita para esse público. Você fez essa mensagem chegar até o público, ficar na frente. Só que ele pode não prestar atenção na sua mensagem, no início da mensagem. E se ele não presta atenção porque a sua mensagem está concorrendo com milhares de outras, ele não entra na sua mensagem, ele não entra na sua comunicação, logo, ele não compra de você porque ele não é convencido. A sua mensagem convence ele, mas ele não é convencido. Então, primeiro, quem é o público e onde ele está? Segundo, qual a mensagem? Terceiro, como eu faço a mensagem chegar até ele? Quarto, como eu chamo a atenção para ele ver a minha mensagem? Se você responder adequadamente essas quatro perguntas, você consegue fazer com que o público certo leia a mensagem certa, porque você chegou até ele e chamou a atenção dele. E aí sim você tem uma chance de vender. Se você não tiver isso, essas quatro perguntas respondidas, você nem vai ter a chance de vender para ele. Não adianta você escrever a mensagem perfeita, você não vai ter a chance de vender para ele. Não adianta você ter a mensagem boa atingindo o público errado, você não vai conseguir vender para ele. Eu já gravei um vídeo sobre isso, que são os quatro problemas pelos quais a sua empresa não cresce. Você atinge o público errado, você atinge o público certo com a mensagem errada, você não consegue atingir público nenhum, você não chega em nenhum público, ou então você atinge o público certo com a mensagem certa, só que você atinge muito pouca gente. E aí você não consegue escalar. Ok? Mensagem errada, público errado, ninguém ou pouca gente. E com isso daí, você consegue escalar o seu negócio. Eu falo aqui nos meus vídeos sobre como é que você escala o seu negócio, como é que você aumenta as suas vendas, como é que você tem lucro e receita. Eu sou Conrado Adolfo, espero ter ajudado você com esse conteúdo e tem vários vídeos meus, siga os meus vídeos, que tem muito conteúdo denso sobre negócios, para você que é empresário. Ok? Então, me siga nos conteúdos, aprenda, aplique e depois me conta o resultado. Até a nossa próxima aula.